Esse aqui é o Dudu. Hoje ele está com oito aninhos. Esperto, interage, conversa e adora brincar. Uma criança feliz e que consegue desenvolver atividades para uma pessoa da sua idade. Dudu foi diagnosticado com autismo ainda bem novo. A mãe, Jaqueline, percebeu um comportamento diferente quando ele tinha menos de um ano. O Eduardo, ele era uma criança que não prestava atenção em nada. Os olhinhos sempre parados, você podia colocar coisas coloridas, sempre gritando, não aceitava alimentação. Isso foi muito difícil para mim, muito difícil. No início foi muito complicado. Até eu entender que eu, para mim mesmo, até eu entender que eu tinha que procurar e saber como lidar com aquilo dali, foi muito complicado. Demorou. Com o diagnóstico precoce, Dudu começou a fazer acompanhamento e diversas terapias aqui na Pai da Serra. Um trabalho que fez toda a diferença na vida dele e da família. O primeiro atendimento fazia toda a diferença, mas o que ia fazer a maior diferença, para a maior normalidade na vida dele, seria as terapias. Os tratamentos, acompanhamento na escola, o acompanhamento das terapias nas instituições como a Pai. Para a mãe, a dedicação da família e essa rede de apoio são fundamentais para a evolução de uma criança autista. Ele não se alimentava, ele não olhava, ele não conversava. O Eduardo foi passar a falar mesmo quase três anos, foi andar com dois anos e oito meses. Então, assim, para mim isso aqui foi tudo. Por isso, é tão importante o diagnóstico precoce. É o que afirma esta pedagoga da Pai da Serra. O quanto antes essa criança tiver um diagnóstico e começar com as terapias, melhor será para o desenvolvimento cognitivo dela. Para uma vida futura de qualidade. E uma integração na sociedade, né? Ela poder realmente se integrar na sociedade. E atenção aos sinais que podem ser percebidos desde bem cedo nos pequenos. É muito importante as famílias e os cuidadores ficarem atentos se as crianças não estão desenvolvendo, acompanhando o marco do desenvolvimento infantil. Se elas estão apresentando qualquer atraso na fala, na linguagem, no desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor. Se essa criança está com dificuldade de comunicação, tanto visual quanto social. Se ela está apresentando movimentos repetitivos ou restritos. Então, assim, qualquer um desses pontos é muito importante estar procurando uma ajuda médica especializada. O acolhimento das famílias também é essencial para passar por todo este processo. A família vem precisando de orientação, precisando de um suporte. E o autismo, por se tratar de uma deficiência invisível, né? Porque o autismo não tem cara, é muito mais difícil para as famílias. As pessoas, a sociedade julga muito. E às vezes essas famílias, elas precisam desse abraço, desse acolhimento e dessa empatia. Por isso, na semana da conscientização do autismo, é preciso falar sobre este transtorno que tem aumentado no mundo todo. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, dia 2 de abril, ele é importante, ele é de extrema importante, na verdade, para a gente estar propagando informações de qualidade, porque muitas pessoas não compreendem o que é o autismo. E essa compreensão do que é o transtorno do espectro autista, ele faz com que diminua o preconceito, a indiferença, a discriminação. Aqui na Pai da Serra, são atendidas mais de 300 crianças diagnosticadas com autismo. Um trabalho multidisciplinar que faz toda a diferença no desenvolvimento delas. Aqui a gente tem a TO, que é uma terapia ocupacional, que lida mais com questões do dia a dia da criança. Um amarrar um cardaço, escovar os dentes, se alimentar. E a gente também está começando com o ABBA, que nada mais é do que a análise do comportamento aplicado. Cinco profissionais estão se especializando agora em ABBA, e a gente já tem profissionais formados e especializados, porque essa intervenção é uma intervenção que já mostra grandes resultados. E é claro, como a Pai é uma associação de pais, vive de doações. Por isso, toda ajuda é bem-vinda para dar continuidade a tantos trabalhos desenvolvidos. A Pai é uma associação sem fins lucrativos. Então, ela depende de parceiros, de empresas parceiras que abraçam essa causa, que acreditam no trabalho da Pai, e não precisa ser necessariamente empresa. Se isso tocar no seu coração, venha fazer uma visita para a Pai, venha conhecer o nosso trabalho. Seja um parceiro também nosso.